Quintal Ação 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 É aqui O que está fazendo? Matando o tempo Bom, e o que é que eu faço? Tenho certeza de que vai achar algo Seu relógio está quebrado Você fala enquanto dorme Odeio pesadelos Eu também Sabe, eu nunca estive tão perto Do lado de fora Ei, olha como é escuro Não pode ser muito pior lá Pode? Afinal, o que os vagalumes querem com você? Oi, desculpe a demora Tenho soldados em toda parte Como está a Marlene? Ela vai ficar bem Eu vi a mercadoria Tem muita coisa Quer fazer isso? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Obrigado.